Música Música Tão se lembra, ou seja, que já soube de Deus. Tão se lembra, se lembra, se lembra. Um abraço. O que é isso? o 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 que é isso? Amém. tentei peu ae antau ae para ae faculdade ae ae c ae não Onde não tem nada? Não tem nada. Não tem nada pra lá. Então, não tem nada pra gente. Aí, você tem muita gente que não tem nada. Agora, você tem nada pra gente. Não tem nada pra gente. A CIDADE NO BRASIL 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 Obrigado.